Oi, menina, meus amores, cheguei agora do trabalho, né? Tô suada, gente, porque eu vim muito ligeira e o sol tá pegando fogo. Gente, eu vim descalço. Minha sandália tá no meio de caminho. Ai, gente, vim me queimando, os pés chegam, tá queimando aqui. Trouxe umas coisinhas, umas comidinhas que sobrou de lá, né? Minha patrulha não gosta de deixar de um dia pro outro, porque ela gosta de comida caseira. A comida é frescinha, quer dizer, né? Ela não gosta de deixar de um dia pro outro, então eu trouxe purê, trouxe salada. Feijão, macarrão, foi isso. Vou mostrar aqui o que foi que eu trouxe. Então, meninas, eu trouxe aipim, foi feito hoje, porque não presta pra guardar pra amanhã. Presta, presta, porque ela não gosta de guardar pro outro dia, porque ela gosta de comida nova. Macarrão e feijão temperadinho, também de hoje. Não adianta guardar, né, gente? Aqui a verdurinha, ó, também a verdurinha ela não guarda pro dia, porque... Fica murcha, né? Também eu trouxe, ó, meninas, a verdura... verdura não, legumes. Ó, trouxe legumes. E aí, Samuel já tava com uma vasilhinha ali, gente, comendo. Tá tão escuro aqui. Deixa eu acender a luz. Eu acendi a luz, mas não se viu quase nada. Aí, Samuel já tava ali, gente, lá na sala. Tinha pegado pra comer, o quê? É o escuro. É o escuro, vovô. Trouxe bastante comida, ó. Tá tão. Meninas, eu vou colocar aqui o purê pra esquentar, gente. Tô nem me vendo. Meu suporte, gente, ainda, o Alexandre não ajeitou, menino. Então tá bem dificultativo pra mim gravar. Ai, gente. Eu fico colocando em cima das coisas. Mas tem, olha, tem umas gravações que... Eita, minha coisa caiu. Que fica ruim pra gravar ele em cima das coisas. Mas quando eu receber dinheiro, eu vou naquilo comprar um suporte pra mim. Daqueles de... Que é tipo um pegadorzinho, sabe? Aí eu encaixo lá no tripé. Olha só, gente, como tá bonito esse purê. Purê de aipim, gente. Uma delícia. Eu adoro purê de aipim. Eu comi lá, gente, na aula do almoço, mas... Eu vou comer mais purê. Isso aqui com carne de sol é uma delícia. Uma carninha desfiada. É muito bom. É muito bom. Agora ela fez farofa. Não é farofinha cheirosa. Ela fez o macarrão também. Ela tinha feijão, mas a vasilhinha já acabou. Deixar aqui assim... Ah, eu vou deixar aqui em cima da mesa, porque... Aqui vai esquentar, senão vai ficar... Porque a família não estraga, né? Ficado em pé da quentura. Gente, eu vou... Eu vou deixar aqui pra poder esquentar. Eu gosto por ele quentinho. Aí, quando ele esquentar, eu vou colocar um pouco pra mim. Gente, eu vou deixar um pouco... Não pode ver a mamãe, não. Que picador, né, mamãe? Mamãe tá esquentando aqui com medo. Olha só, menina. Já tá num pontinho. Já tá bem quentinho. Meu filho bota pra não azedar. Ó, eu já vou desligar, gente. O que foi? Lô, que cutucou na margarina. Ô, Lô, para com isso, meu filho! Gente, Lorena... Lorena já tá no segundo prato, é? Quer ver? Aff, Maria! E meu filho tá comendo? Tá, vó? Tá? Gente, Lô tá só comendo verdura. Verdura não, levou. Ah, pico bonito e fofó comendo uma batatinha. Eu nunca pulo de novo. Uma batatinha. Não vou vovó quer não, meu filho. Aí eu coloquei aqui, gente, ó. Um purêzinho pra comer. Eu já comi, tá, gente. Mas... Ô, Lorena, vai, mulher! Gente, dando a mão no purê. Se queimou. A sorte que já tá um pouco frio. Ô, meu filho! Já ontem, menina, eu fazendo um polente... Já ontem, menina. Eu fazendo um polente... Nua dando a mão no polente. Se queimou, meu filho! Já viu, já uma blusinha nele? Ah, meu cabelo! Meu filho! Não pode fazer essas coisas, não. Olha, o olho cheio de farofa. Farofa, hein? Não. Ontem ele se queimou mais, gente. Porque ele chorou muito. Hoje ele não chorou muito, porque... Não tá muito quente. Mas coloquei purê. Eu vou comer mais purê. Hum! Ó. Quando ele sentar... Começou a arder, Lorena. Vai! Colocar mais água. Ai, meu Deus! E aí... E aí... E aí... E aí Gente, olha só, minhas compras tá bem organizadinha, ó, tá vendo, ó, eu coloquei nos, né, enchi os potes, ó, gente, é bom assim nos potes porque, né, não fica tão bagunçado, tem bastante coisa ainda, mas, gente, vocês vão acreditar que eu tô doida pra fazer compras, tô doida, doida pra fazer compras, porque assim, fica faltando outras coisas, né, o grosseiro tem, mas fica faltando outras coisas miúda, aqui também na geladeira, ó, fica faltando mistura, essas coisas, porque é o que se acaba rápido, ó, mas ainda tem óleo, né, tem aveia, só que fica faltando, né, as coisinhas que, que é mistura, fruta, verduria, nem trouxe fruta nem verdura, eu comprei lá no, algumas coisinhas lá no, ai, gente, esqueci, na Kitana. Tô doida pra fazer as compras, gente, porque, é, pra fazer alguma coisa de mistura, né, trazer as misturas, esse mês, eu tava fazendo ali, ó, as contas, então eu vou ver se eu compro algumas misturas, um pouco mais, gente, de mistura, pra não, porque assim, a gente traz ovos, traz mortadeira, esse mês, o mês passado nem trouxe ovos, trouxe mortadeira, a gente traz mais essas coisas, mas esse mês, gente, é, como eu tô trabalhando, então, não vai dar pra mim, pra dar mais algumas coisinhas, é, trazer mistura, bolacha, que é o que se acaba rápido, é, bolacha, fruta, verdura, e as misturas, aí eu vou comprar, é, eu já fiz as contontas, noite, já separei ali no caderno as coisas que eu vou comprar, então eu dividi um valor pra, pra tal coisa, um valor pra uma coisa, pra outra, então eu vou trazer, é, um pouco de mistura, se Deus quiser. Mamãe! Mamãe chegou, e meu filho tá parecendo uma princesa com isso, quem foi que botar isso? É. Foi meu filho que inventou, mas a gente inventa coisa, mas inventa que o mamãe trouxe, sabe o que? É, purê, purê de, sabe que era um popô, hein? Purê de, ai, você gosta, eu esquentei, aí tem macarrão, muitos feijão, deixa eu ver o que mais, é, salada, pronto, aí, você vai comer purê, mamãe trocar de roupa, viu? Viu? Viu. Tá linda! Meninas, já troguei de roupa, vou tomar banho daqui um pedaço, tirei esses lençóis, gente, que eu lavei, aí deixei ontem no varão, ontem à noite, cheguei, tirei pra gravar, só ficou faltando, lavar, tô gravando, viu, minha gente? Porque aqui tem que avisar, gente, porque esses negros falam coisas aí que não é pra falar. Faltou o lavar esse aqui, gente, esse branquinho, ó, que eu ganhei quando eu cheguei aqui, uma amiga minha me deu, uma seguidora minha, ela me deu esse pano, me deu o lençol de cama amarelinho, lembra? E esse paninho é muito bom de dormir, gente, faltou... Eu lavo ele, mas não tá fedendo, não, mas eu quero lavar pra ele não encarguir. Também porque eu gosto de... de dormir com o paninho limpo, gente. Ai, tá bem cheirosinho, ó. Tá bem cheirosinho. Esse aqui é o de Luísa. Eu lavo toda semana, gente, toda semana o lençol aqui eu lavo. Tchau, tchau. Tá aqui. Vou guardar aqui, ó. Minhas gavetas, gente, olha só. Aqui tá a roupa dos meninos. E aqui tá, ó. Eu vou organizar isso aqui. Minhas gavetas, só tá uma aqui, porque as outras duas quebrou, gente. Esse aqui quebrou ali. Quebrou uma espécie aqui em caixa lá que você não vai ter que arranjar. Que sujo. Ou a gente comprar pra poder colocar as outras gavetas. Olha só, eu tô colocando o lençol aqui. Porque eu colocava lá pra cima. Então ficava muito dificultativo pra não pegar. Aí eu vou... Vou organizar aqui nesses lençol pra ficar tudo aí. Tudo separado. Eu vou organizar aqui nesses lençol. Eu vou organizar aqui nesses lençol. Eu vou organizar aqui nesses lençol. E aí Música 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 Meninas, olha só, já organizei aqui, gente, ficou bem arrumadinho, ó, tá vendo? Gente, esse lençol tava aqui, misturado, eu acho que foi Luísa, que Luísa às vezes bota as coisas pra dentro do guarda-roupa, e ele tá sujo, ó, mas aí já tá tudo organizado, aqui tá a roupinha de Luísa, gente, eu preciso guardar essa roupinha, porque eu tô com medo de perder, ó, essa roupinha de Luísa, esse aqui pra mim pagar uma promessa, que a gente ficou de pagar, vou guardar num saquinho e colocar lá pra cima, porque pode ela pegar e colocar em boneca e findar perdendo. Mas já tá tudo organizado aqui, eu vou organizar essa outra parte. Música 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 Meninas, olha só, aqui já tá organizado, aqui também, ó, gente, Luú tava com tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa. É, perdida, é, perdida, eu tirei, né, aí aqui nesse cantinho tá bem vago, eu vou guardar os vestidos dela, e também tem umas roupinhas dela sujas, gente, quando eu lavar também tem que colocar aqui, ó, mas ó, deu uma boa organizada. Música 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 Só que, gente A minha ombreira Eu tinha bastante ombreira que quebrou Acho que tem umas duas ou três ombres ali Quebrou quase todas Aí eu vou colocar O que eu vou fazer? Eu vou repassar essas roupas pra cima E colocar os vestidos dela aqui, ó Aí como tem mais roupinha Suja Aí quando eu lavar eu coloco Aqui em cima Mas as que tá sujas, gente, são pouquinha São pouquinha roupinha Olha só, resolvi deixar Colocar os vestidos aqui na parte de cima mesmo Porque essa parte aqui Essa parte aqui de baixo Ela é maior, ela é mais pra cá, né Então as roupas que tem Pra lavar de Luísa Vai dar certo em uma aí E aqui como é menor Aí eu coloquei os vestidos dela assim, gente Fica um pouco bagunçado, fica Mas Eu vou ver se eu compro ombreira pra colocar eles E vai ficar até mais vaguinho Que aí eu vou colocar, gente, ó Esse aqui foi eu que ganhei Não é escrito aqui Aí veio um perfume Veio uns cremezinhos Aí já secou Aí eu peguei o tamborzinho Coloquei creme de cabelo Pra Luísa passar no cabelo dela Pra ela não tá Porque ela fica destampando O pote de creme, gente Derrama, escorrega Derrama muito no chão Cai muito no chão Aí eu coloquei aí Fica mais fácil pra ela E aqui o perfume, gente Esse perfume aqui, ó Eu dividi Deixei aqui, ó Aí pra ela Aí eu vou colocar o pentinho dela aqui Ela tem mais pente Só que eu não sei onde estão os pentes dela E o laço dela Deixa eu pegar o outro laço Gente, Luísa colocou o laço dela ali, ó Tá arrumando a malinha Ainda não comprou o material dela, gente Mas ela já organizou ali Faltou lavar essa mochila Que ela vai usar mesmo Porque essa mochila Essa mochila é novinha Então só vai pra ela comprar o material Ela colocou o laço ali, ó Pra dizer que Quando for pra escola Já tá mais fácil ali Aí aqui vai ficar Só que coloquei o espelhinho dela ali Coloquei lá assim Ali tem mais uns pegadorzinhos dela E aqui vai ficar assim, ó Meninas Vou finalizar o vídeo por aqui Já finalizei lá A parte de luz do guarda-roupa Eu ia arrumar a parte lá de cima, gente Só que Vou deixar pra depois, gente Vou tomar banho Porque eu tô morrendo de calor, né Mas vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente Se gostaram, deixa o joinha aí Comenta e compartilha, tá bom? Então é isso, meus amores Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser